Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Galerinha, estreou a meia-noite aí, a incubadora viajante do tempo, mas muitos jogadores estão relatando aí um bug que aconteceu agora aí na incubadora, que é o sumiço dos tickets, galera. Não tá aparecendo aqui no canto, pessoal, e só tá aí diamante, 60 diamante e 270 diamante pra você girar. Realmente não compensa você girar essa roleta, ela é muito roubadinha, pessoal, então é muito difícil você gastar muito diamante pra conseguir aí fragmentos, o projeto viajante do tempo, que você tem que conseguir, e também pedra da evolução. Galerinha, eu ia fazer um vídeo aí trazendo pelo menos a skin mais simples pra você mostrar como é fácil, que é muito louca essas skins aí, a mais simples tá aqui já aparecendo, galerinha. Quero mostrar pra vocês, acho que você já viu aí, né, que essa daqui, pessoal, muito bacana aí, viajante carbono, né, pessoal, muito bacana também. Só que a mais cobiçada, essa amarelinha aqui, tá muito bacana. Eu tenho aí, pessoal, no cofre aqui, eu já vou aqui mostrar pra vocês, inclusive eu peguei todos esses tickets em eventos aí, muito bacaninha, tá bom? E eu falo pra vocês que realmente é um bug, porque realmente estão relatando aí o sumiço desses tickets, né, pessoal, tem eventos 27, 22, na verdade, tickets pra gastar aí, muito bacaninha, pra gente poder pegar essas skins. E aí, galerinha, aconteceu com vocês aí essa situação aí, pessoal? Coloca aqui no comentário, né, um vídeo muito rápido falando aí que aconteceu, informando você que realmente a Garena não tá bagunçando com você, realmente aconteceu um bug aí. Eu acho, né, vamos ver se a Garena não fez de propósito isso aí. Se você reclamar aí com a Garena, inclusive o Free Fire Mania que trouxe essa notícia, também entrou em contato aí. Se você tiver influenciador de estimação aí, que você entra em contato, fala pra ele que aconteceu bug aí, pra ele se manifestar lá com a Garena também. Inclusive, eu não tenho esse poder todo aí, não tenho influência pra chegar a Garena e falar pra elas, olha, aconteceu bug aí no Free Fire. Galerinha, então esse foi o vídeo, um vídeo muito rápido, eu peço pra você logo deixar o seu like, se eu gostei, se inscreva no canal e aperteiço para as novas notificações, galerinha. Então é isso, né, meu nome é Ed Barroso, o Ninja Brabo do Free Fire. Fui!